É o seguinte, guys, nosso último episódio pra esse... O que a gente fez do nosso último episódio pra esse, que eu não lembro... No último episódio pra esse, o cara tem... A gente fez aqui, ó, Latex Processing Unit, a gente tá produzindo latex... Ah, é verdade, é verdade, a gente tá produzindo latex, mano... E toda aquela bagunça das máquinas que tava ali, eu coloquei aqui embaixo, bolinho. Não, 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 esqueci o nome do bagulho. Monofaxo, salve! Flux! O Fluid Extractor, do nada, cara, do Matheus. O Fluid Extractor. Será que essas galinhas na cabeça, mano? Eu acho que elas devem estar morrendo sofocado, porque alguém fez uma certa gracinha, né, de tacar... Se você chegar com a ovelha aqui, ó, pode ser o Hulk, ó, vamos ver, acho que não dá pra ver, né, velho. Se você chegar aqui e mirar no Patrick com o Carry On, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, velho. A gente conseguiu, a gente não sabe o que a gente fez, mas conseguiu. Não dá pra colocar, velho. Não sei como, não sei como... Eu não sei se é em cima da tocha, vê se em cima da tocha vai, eu só tenho que estar no Shift. Sei lá. Eu não sei, mano, eu só sei que, às vezes, funciona. É, às vezes... A gente não sabe ainda como é que faz isso, mas, enfim, você quer ver o que aconteceu, passa lá no canal do Bunny, não esquece, por favor. Passa no canal do Bunny, mas a gente nem fez isso aqui em vídeo, Patrick. Não, mas mostrou a galinha, né, jovem? Ah, é verdade, é verdade. É que pra você ficar bugada, né? É, pra mim ela tava voando aqui até agora. É, pra gente ela fica bugada num canto só, tá ligado? Então, é meio triste, mano. Mas, tá bem, mas vamos parar de enrolar aqui, que a gente só enrola nesse negócio. Eu não. E vamos começar o vídeo de hoje, mano. O nosso vídeo de hoje vai ser um upgrade nessa geraçãozinha aqui que a gente tem de Minérios, mano. Que as nossas Flux Civis e Flux Hummers aqui, maravilhosos de bonita, mano. Exatamente. Então, a gente vai ter que fazer mais dela, certo, Bunny? E não é só isso, né? Exatamente, exato. Por que a gente tá fazendo isso? Explica pra eles. A gente vai precisar de todos os minérios. E cada minério desse aqui, se a gente vir aqui, maravilhosamente, e digitar arroba EX aqui, mano, vocês vão ver que tem um Civis aqui, né? Se a gente clicar nas Mesh, né, a gente vai vir aqui, bonitinho, e cada Mesh dessa daqui, a gente vai ter um tipo aqui de... O que vai entrar, né? Um tipo de item. E vai dar um tipo de coisa legal pra gente. Exatamente. Então, basicamente, são o que, Bunny? É areia, dust, gravel... Hoje tem outras, né, que a gente vai mexer mais pra frente. Pode colocar terra também, pode colocar folha. Mas o que a gente vai fazer hoje vai ser exclusivamente as três principais aqui, que são os minérios aqui do nosso querido Vorge. Futuramente, a gente vai fazer um upgrade ainda pra conseguir a Netherack, que a gente vai fazer hoje, mas não vai ser a farm 100%, e a Indy Stone também, mano. Então, futuramente, a gente vai conseguir isso aí. Exatamente. Na verdade, Bunny, se quiser, né, The Wreck, dá pra gente fazer... Não dá, não, porque a gente vai precisar de Witchwater, e a gente vai fazer Witchwater lá, com o mecanismo que vai ser um dos próximos episódios. Exatamente. Porque não dá pra gente fazer, não. O que dá pra gente fazer é manualmente, né? Aí a gente coloca lava dentro de um burial, e uma redstone que forma uma... Na verdade, talvez dê, talvez dê, talvez dê. Deixa eu ir lá no cara que tá na ponta do mapa aqui. Talvez dê. Será, velho? Será que vai dar? Deixa eu só dar uma olhada nele aqui. Se ele vender fungo pra gente, ou algum mushroom, alguma coisa assim, dá bom. Vamos ver aqui. Mushroom, não. Mostrado. Nossa, semente de mostrado. Fungos, não. A gente vai ver ainda. Vamos ver aqui como é que é o... Ele não vende, infelizmente. A gente precisaria biofuel. Depois a gente dá uma olhada, gente, nisso daqui. Não vai ser agora, tá? A gente vai, né? A gente tá jogando até aqui razoavelmente lento, né? Não estamos querendo ruxar. Se deixasse o Padrinho que já tinha até o Homem-Aranha aqui. Não fale só de mim, não. Porque eu não sou olho. Mano, enquanto você vai fazendo as coisas, deixa eu só colocar esses basic aqui embaixo. Beleza, beleza. Aqui embaixo. Beleza. Vamos fazer o seguinte, guys. A gente vai precisar de exatos, exatos, cinco Hummers desse aqui, tá ligado? Cinco Flux Hummers. A gente já tem um. Eu já precisava de quatro dele, mano. Qual que é a Recipe dele? A gente já tem, né? Já mostramos pra vocês. É, mostramos. No nosso episódio. Foi nosso... Segundo, terceiro. Segundo ou terceiro, não lembro agora. Segundo ou terceiro, mano. Basicamente é painel de vidro, Hummer de diamante, um funil e bloco de ferro. Bloco de ferro. Isso pra Sieve e pro... Na verdade, pro Hummer e pra Sieve a mesma coisa, só com grade. Pra Sieve é grade no lugar dos bloquinhos ali. Então a gente vai fazer... São três Sieves dessa. E agora a gente vai fazer cinco dessa lenda e maravilhosa. O Hummer, no caso, quatro. Na verdade, quatro, né? Na verdade, quatro. Quatro Hummers. Exatamente. Então a gente já aborta. Novamente, novamente. Volta, volta, volta. Transição magnífica. Meu Deus, que transição magnífica, cara. Seguinte, guys. Já separamos os itens aqui, mano. Basicamente aqui já tem as recipes e os itens tudo que a gente vai precisar. precisar, mano. Vai ser quatro desse... Vai ser dois desse, né? Desse Sieve. Da Sieve. Exatamente. Então... Aqui a gente já tem os drawers. Aqui são oito drawers. Aqui vai dar quatro. Oito vezes quatro, Patrick. Agora? Oito vezes quatro. Oitenta e sete. Ih, o professor de matemática não sabe. Foi mal. Tô te metendo um tapa de graça. Trinta e dois, mano. Coitado. Coitado do cara apanhando de graça. Tô até apanhando de graça aqui. Vamos lá. Pega o... Bully, pega os drawers. Eu vou pegar aqui as saves. Beleza, beleza. É o seguinte, guys. A gente tá com trinta e dois aqui. Maravilhoso e cheiroso. O que drawers de dois por dois. Ou seja, de trinta e dois. Vai ser quatro itens. Vai muita coisa. É. Muita coisa. É um cadeto, cadeto. É a nossa geração, Bully. Onde você vai querer fazer? Escolha, escolha. Mas você vai escolher saber. Sabe quando? Peraí, peraí. Enquanto a gente tá dormindo. Que o momento que a gente dorme, a gente pede pra você se inscrever no canal. E deixar o likezão aí. Que você gostou dessa, né? Beleza, beleza. A gente vai assinando as notificações. A gente acaba esquecendo isso daqui sempre. Então, muito obrigado. A gente tá na minha descrição, não é do Bully, não? É, seguinte, 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 guys. Aproveitando que a gente acabou aqui de dormir mesmo. Acontece de fazer os itens. Não esquece de se inscrever no canal. Manda pra um amigo que também gosta de Minecraft. Comenta aí embaixo, mas vocês têm dicas e tudo mais aí da série. Sim, exatamente. É, eu tô... Exatamente, exatamente. E não esquece de ativar o sininho, velho. Assim que sair um vídeo novo nessa linha maravilhosa do canal aqui de, meu Deus, vocês já vim. Olha, olha, como é que vocês vão vir. Uh, só vem zão. Beleza? Pra assistir o vídeo, mano. Então, vamos lá. Seguinte, guys. A gente tem que gerar agora o que você me pergunta e eu te respondo. Hoje, sabe o que a gente precisa? Dos Hummers aqui que você não finalizou. Ah, é verdade, é verdade. Deixa eu terminar aqui, ó. Eu falei, o Red. Hoje eu tô com um aqui na mão. Então, são quantos Hummers? Nem lembro. São quatro, são quatro. Ó, então tá aqui o Hummer. Tá aí o outro Hummer pra você. Então, agora sim, já temos quatro aqui. São cinco, né, na verdade. Mas a gente tá contando aqueles dois ali. Aqueles ali já estão trabalhando. Exatamente. Agora a gente tá usando as Netherack, Patrick. Como é que faz as Netherack, mano? Aqui, ó. A magia da Redstone, do pó vermelho. É só ficar aqui, ó. E aí, o que você vai fazer com essa Redstone, Bunny? Vai enfiar no Nether? Pra ela, vamos colocar na bandoleira, mano. O seguinte, velho. Ó, o seguinte. Vou explicar pra vocês aqui como é que funciona isso aqui. A gente tem a geração de lava aqui atrás, né? Que tá uma geração de lava não tão boa, mas tá boa. Não tão boa, mas é o suficiente. É o suficiente pra gente. Aí, não precisava desse tanque, tá? Esse tanque aqui... Ah, só pra gente utilizar depois. É, não... É um buffer, é um buffer, é um buffer. É, não. Isso aqui foi enterrado. É o seguinte. A lava tá vindo aqui, direto pro nosso Tony Barrel. E a gente coloca uma Redstone. Dá pra Redstone pra mostrar pra galera aqui. Então, faz mais nove aí. Pra gente poder ter mais nove Redstones. Beleza. Basicamente, a gente vai encher isso aqui e vai vir aqui e pá. Já era. Só ir clicando aí. Botão direito. E vai fazendo todas as lindas e maravilhosas. E cheirosas... É, Nederecs. Que é o que a gente vai usar. E, Bane, como a gente tinha comentado pro pessoal que o cabo não dava conta, olha só. O fornalha aqui, ela tá morrendo. Por quê? Porque o cabo de energia não dá conta, tá? Então... O cabo de energia aqui, ó. Quando a gente coloca... A gente tem bastante máquina aqui, vocês tão vendo? Mas, na fornalha em específico, que tá aqui atrás, da gente colocar dois blocos aqui... Borrendo aqui de dor. Não aguenta, a energia vai pro além. Então, beleza. Agora, a gente tem que fazer o seguinte. Com essas Nederecs, a gente vai lançar elas desse jeitinho aqui. E a gente vai precisar quebrar elas, mano. Eu não sei se o meu... É, meu Hammer não deu. Eu tenho um Hammer funcionando aí, né? Não, nem tem Hammer aqui. Vamos fazer um Hammerzinho. Deixa eu fazer um Hammerzinho aqui, ó. Eu vou fazer um de diamante já, porque aqui... Pra que isso? A gente nem vai usar o de diamante. Faz de ferro. Vamos usar. Já era. Fiz o de diamante aqui. Ô, o cara me roubando aqui. Fiz o de ferro. Pra que diamante, pô? Não gasta diamante em todo, não. A gente tá curando diamante agora no começo. Já fiz o diamante aqui. Não quero saber se roubou. Desgraça. Vou te dar uma martelada aqui. Vai morrer na martelada de ferro. Vou passar aqui. Vamos pegar essa... Question, né? Do Rack aqui. A gente vai ter que passar ela na Cive, certo? A gente vai ter que passar na Cive pra dropar o Quartzo, mano. É o jeito mais fácil de a gente conseguir Quartzo aqui no Montpack, mano. Aí, ó. Já consegui... Já consegui montar os outros minérios também, né? Que a gente vai... Tem uns minérios muito bons aqui pra gente fazer os upgrade, né? Então, é basicamente assim que a gente parece que... Pra você falar que eu nunca te dei nada, tá aí? Os seus bagulhos. Obrigado, ó. Temos três Quartzo. A gente vai precisar de muito. Por que que acontece? Se eu chegar aqui, ó. E a gente vir ali no nosso Storage Controller. Você vai precisar do quê? São dois blocos de Quartzo. Dois blocos, né? E o comparador. Nove, dezoito quartos. Vinte quartos, né? Porque o comparador não usa... Não, não. Tá errado. O bloco de Quartzo são quatro. Então, quatro, oito, nove. Nove, doze, quatorze, quinze. Eu não sei mais. Nove, 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 nove. São nove. Vou precisar de noventa quartos, tá ligado? Que maluco trouxa. Enfim, a gente já volta aí, guys. A gente vai formar os quartos. Então, show, guys. Estamos aqui com a Link in 2 na mão, tá? Como que a gente vai fazer as coisas? Mano, você quer explicar aqui as máquinas ou não? Vamos fazer o seguinte. Vamos explicar as máquinas aqui, mano. Bom, quem assistiu a nossa linda e maravilhosa... E cheirosa... Eu não sei se saiu ainda. Eu não sei se saiu ainda. O meu saiu, porque saiu na Compaque Machine. Então, saiu hoje que a gente tá gravando. Não, o meu não saiu ainda, eu acho. Saiu. Acho que saiu, sim. Enfim. A gente fez no SkyZ. Não saiu... Vai sair uma hora. Funcionou a mesma coisa, basicamente. A gente precisa de um bloco de apoio. Cadê tem um bloco de apoio? Ah, aqui, ó. Só por aqui, mano. Aqui, ó, velho. Um bloco de apoio aqui, ó. Seguinte, guys. Vai funcionar da seguinte maneira que vocês estão nos assistindo. Aqui, a gente tem o nosso gerador de Cobolstone, né? Lindo e maravilhoso. Vai, as pedras vão cair nesses três primeiros aqui, né? Exatamente. E aí, o que vai acontecer? Esses primeiros vão transformar ele em gravel, velho. O que vai mandar pro segundo, né? É o cascalho, exatamente. E do cascalho... Ah, né? Ele vai quebrar o cascalho. Acabou de chegar aqui a areia. Exatamente. E aí, ele vai quebrar mais uma vez a areia. E aí, sim, transformar em dust aqui, né? Tem que fazer esse processo três vezes. Que é, no caso, o pedregulho. Vai virar aqui o cascalho, que vai vir aqui. Essa segunda. Vai virar areia, que vai mandar pra cá e vai virar dust. E aqui, basicamente, os negócios desse jeito, né? Se eu falar que agora a dust não tá querendo funcionar aqui, ó. Não tá recebendo do que tava em cima ali. Gente, deu algum bug que nem com a bosta do baú, que é a Vanilla, não funcionou aqui, tá? E a gente tá com esse cabo. Então, a gente vai ter que fazer tudo isso daqui pra todos eles, tá? É, literalmente tá bugado por enquanto. Tava funcionando de boa, só colocando assim, mas bugou. Pô, a gente serve isso daqui. Ó, se não tiver bugado... Ó, literalmente tá funcionando, ó. Porque dá pra olhar até com o baú aqui embaixo, que a gente era chato. Porque tava funcionando. Não tava funcionando, não faço ideia. Então, beleza. Por isso, o modpack tá muito no começo também, né? É, acontece. Ele ainda tá em alfa, né? Então, beleza. Link 2, eu coloquei aquele controlador de drawer ali embaixo. Vamos ver se eu vou pegar. Não peguei. Tá ali. Vai explicar umas máquinas aqui em cima, né? Mas não explicou? Não, agora tem a mesh, né, velho? Ah, tá. Vai. A Civ, na verdade. Civ, exatamente, mano. Seguinte, guys. Pode ter que cortar o noise aqui, porque pode ter que ir na precoce. Chega que a gente tinha feito. Não, essa aqui não. Não cheguei aqui. Bora, 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 bora. Acelera. Seguinte, guys. Depois que eu fizer esse processo todos aqui, né? A gente vai mandar pra Civ aqui embaixo, velho. E aqui com a mesh de esmeralda, ou a que você quiser aí, né? A gente colocou de esmeralda, mas futuramente a gente vai conseguir fazer de netherite. Parabéns, Júlia? Exatamente. Ela vai arar tudo aqui e vai dropar os minérios que estão aqui embaixo pra gente, tá? E tem que ter nessa disposição aqui, ó, mano. Tem que entrar por cima e sair por baixo. Senão não funciona, tá? É. E por cima e sair por baixo. Interface da máquina não tem o que a gente fazer, então a gente só tá dando toque. Por enquanto, a gente vai deixar essa bagunça do jeito que tá aqui pra tá funcionando. Ó, ele entra pela frente, tranquilo. Mas aqui por cima, no caso do drawer, ele... Cara, só tá bugando. Nossa, que beleza. A gente vai fechar e abrir o mapa e ele vai funcionar. Porque a alfa é assim, a maioria das coisas. Agora, pera, 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 antes de você fechar. Agora sim. Peguei meu link do, dei shift botão direito ali, ó. Controller Configurated D2, tá? E aí, beleza. Agora você pode fechar aí, Bunny. Obrigado. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em nenhum drawer. Eu posso subir até onde eu quiser. Pra você não vai estar vendo, né, Bunny? E eu vou trazer aqui pra deixar em todos os drawers aqui. Então, ó. Swap to action adicionado. E drawers linkados ao controlador. Acabou de entrar um aqui que a gente não tinha. Exatamente. No momento, não tinha espaço, né? Ele veio pra cá. É, o que a gente não tinha espaço. Exatamente. E aí, o que que a gente tá fazendo aqui? Por enquanto, por isso daqueles baús ali embaixo. Apesar que eu acho que agora a gente vai usar esse baú só pra garantir, né? Já que tá bugando. Exatamente. Só pra garantir mesmo que é... Pra que funcione, né? Que a gente vai precisar de bastante recurso, né? Se é uma coisa... Os diamond chest, etc. Então, esse daqui... Tá, tá travado. Para com isso, Bunny. Tá travado aqui as coisas. Então, ele vai mandar pro nosso storage controller. Ele tá indo pra lá. Porém, esse drawer só vai receber 512 itens. A gente vai fazer upgrade conforme for passando os vídeos aí. A gente vai fazendo. É, a gente vai ficar farmando pra fazer esse upgrade já, né? Sim. E o upgrade mais importante que a gente vai precisar fazer é com obsidian. Então, enquanto a gente tava fazendo essas coisas lá, a gente fez uma farmzinha de obsidian aqui. Posso tirar até isso? Exatamente. Que é basicamente... Nossa, geração de lava, gente. Geração de lava, tá vindo por um barrel aqui. Jogando barrel. É tipo a Netherack, só que com água em cima. A água tá em cima agora que ela tá aqui em cima. Dá pra vocês verem. Acabo fazendo obsidian e ali tem um cabo ali atrás que tá estreindo e jogando obsidian pra cá. Isso daqui precisa ir pro void? Não. Isso daqui pode encher os 2k aqui do baú de obsidian. E por que é obsidian? Se vocês olharem aí, funcional drawer, a gente tem o void upgrade que literalmente vai mandar pro void. Exatamente. O void upgrade ele manda tudo que for em excesso. Em excesso, exatamente. Então, por exemplo, aquele tin que o Bunny tinha acabado de mostrar que foi lá pro outro drawer. Quando eu travar eles, se eu travar todos, eu não travei porque... O que eu sei que tá linkado é os que tão travados. Depois de tudo esse restante que não tá travado, eu vou dar um jeito, vou limpar, vou fazer o que for pra tirar eles daí. Então, por exemplo, headstone era um dos que não tava travado. A gente vai tirar e vai colocar ali. A gente vai testar depois, ver certinho o que vai tá em cada um e a gente vai organizar. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que é isso, Bunny. Agora sim, finalizamos o vídeo? Sim, agora sim, velho. Finalmente terminamos aqui tudo que a gente precisava, né? Que é a nossa geração de minério automática. Porque a gente tinha que fazer manualmente, velho, infelizmente, velho. Então, novamente, só não esquecendo, a gente vai dar upgrade nos upgrades de gold, de cobre, etc. Exatamente. Mas a gente vai usar cobre pra que aumente a nossa capacidade e os devoid upgrades também. Beleza? A gente vai precisar agora de farmar os recursos. Não tem muito como a gente fugir. Infelizmente, as impulsões caem em bloco, velho. Tem que ir, tem que ir. E agora deixa aí grindando e a gente trabalha isso daí depois. Beleza? Então é isso, Bunny. Alguma consideração final? Opa, nenhuma, velho. Nenhuma. Então é isso. Considerações zeros, tudo o que a gente precisava fazer já tá feito, meu irmão. Então show. É isso. Um beijo no coração de vocês. Se inscreva no canal dos dois. O playlist tá passando aí embaixo, né? Na partezinha do Bunny. O neném também tá na descrição. Na tela é a playlist, meu irmão. Na tela já já. E assiste todos os vídeos aí pra vocês saberem como é que a gente chegou aqui, hein? Isso aí. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis. Falou. Valeu. Tchau. 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 Tchau.